Pelo bem da nossa gente, pra mudar e pra dar jeito A esperança tem nome, é 22, é Alex Prefeito Tem coragem, tem trabalho, tem amor pela nossa gente Piracicaba é 22, é Alex Prefeito Alex Prefeito, é 22 Lá vem Alex, com coragem pra mudar e transformar Com trabalho e honestidade, vai fazer nossa cidade prosperar É grande o desafio, mas com o coração E com muito trabalho, vai trazer a solução Ele é 22, com muita coragem Trabalho e amor, por Piracicaba Quem sabe cuidar do ar, de Piracicaba também vai cuidar Bom administrador, coragem, trabalho e amor Por Piracicaba, com Bolsonaro e Tarcísio Nossa Piracicaba vai ganhar ainda mais Pelo bem da nossa gente, pra mudar e pra dar jeito A esperança tem nome, é 22, é Alex Prefeito Tem coragem, tem trabalho, tem amor pela nossa gente Piracicaba é 22, é Alex Prefeito Alex é 22 Piracicaba é 22, é Alex Prefeito Barjas, volta a 45 Barjas, volta que a gente quer de novo Ele é o prefeito do povo Piracicaba pede Barjas, volta a 45 Barjas, volta que a gente quer de novo Ele é o prefeito do povo Piracicaba merece o melhor Que saudade do Barjas, prefeito A gente tinha orgulho E sabia com quem contar Cuida da gente com amor e seriedade Conhece cada canto da nossa cidade Sabe do que ela precisa para melhorar Ele é o mais preparado e experiente É humilde, é honesto e competente É gente como a gente Não dá pra comparar E pra esperança renascer é só escolher direito Eu digo com força e bato no peito Basta voltar pra ele voltar A ser o nosso prefeito Piracicaba pede Barjas, volta a 45 Barjas, volta que a gente quer de novo Ele é o prefeito do povo Piracicaba pede Barjas, volta a 45 Barjas, volta que a gente quer de novo Ele é o prefeito do povo Piracicaba pede Barjas, volta a 45 Barjas, volta que a gente quer de novo Ele é o prefeito do povo Piracicaba pede Barjas, volta a 45 Barjas, volta que a gente quer de novo Ele é o prefeito do povo Piracicaba merece o melhor É Barjas que a gente quer de novo O povo tá pedindo a gente sabe de cor É Barjas, negra e o prefeito do povo Piracicaba merece o melhor A gente quer alguém Que tenha garra pra trabalhar Curso firme e olhar pro futuro Sem medo dos problemas enfrentar Barjas, regra e foi o prefeito Que marcou sua história Porque ele faz, já fez e vai continuar a fazer Piracicaba merece muito mais Um prefeito de verdade Tem que ir pra rua ouvir e saber O que a nossa gente precisa Alguém que faça acontecer Olhar e planejar o futuro Com ética e honestidade Piracicaba vai sentir orgulho de ter Barjas, prefeito de novo na cidade É Barjas que a gente quer de novo O povo tá pedindo a gente sabe de cor É Barjas, negra e o prefeito do povo Piracicaba merece o melhor É Barjas que a gente quer de novo O povo tá pedindo a gente sabe de cor É Barjas, negra e o prefeito do povo Piracicaba merece o melhor Piracicaba quer dançar uma nova dança E a esperança com Brito renovou Brito é 70 escrevendo uma nova história Com o povo na memória Piracicaba gritou Brito é 70 escrevendo uma nova história Com o povo na memória Piracicaba gritou Já gritou, já gritou Piracicaba gritou Brito prefeito é 70 Foi o povo quem chamou Já gritou, já gritou Piracicaba gritou Brito prefeito é 70 Foi o povo quem chamou Tá na hora de olhar pro nossa gente Pra retomar o crescimento que parou O povo decidiu vai dar o seu recado Já falou e tá falado Piracicaba gritou Já gritou, já gritou Piracicaba gritou Brito prefeito é 70 Foi o povo quem chamou Já gritou, já gritou Piracicaba gritou Brito prefeito é 70 Foi o povo quem chamou Brito prefeito é 70 Foi o povo quem chamou Coragem É Brito 70 Meu senhor e minha senhora O homem que vai desenrolar Piracicaba tá chegando agora Ele é Elinho Zanata 55 Nesse eu confio e voto sem medo Chega de rolo que aqui não tem tolo Bora Piracicaba Uma grande mudança em Piracicaba vai haver Porque Elinho já aprovou tem força pra fazer Ele mostrou que é competente e sabe como resolver Testado e aprovado é hora de aqui também vencer É Elinho Zanata É cinquenta e cinco que eu vou voltar É Elinho Zanata É pra desenrolar É Elinho Zanata Piracicaba vai desenrolar É Elinho é determinação e coragem Experiência em governar uma cidade Ele é honesto e trabalha pro povo Piracicaba vai ser feliz de novo É Elinho Zanata É Elinho Zanata É cinquenta e cinco que eu vou voltar É Elinho Zanata É pra desenrolar É Elinho Zanata É cinquenta e cinco que eu vou voltar É Elinho Zanata Piracicaba vai desenrolar É Elinho Zanata É cinquenta e cinco que eu vou voltar É Elinho Zanata Piracicaba vai desenrolar É Elinho Zanata É cinquenta e cinco Depois da tempestade O sol raiou outra vez Começou um lindo dia Uma nova história se fez A semente foi plantada A esperança nasceu Com luta e com coragem O nosso orgulho cresceu Assim como na vida Não vamos andar pra trás Seguimos com Luciano Pois ele é um cara capaz Feitão duro, coração mole Competente e capaz Luciano é o meu prefeito É nele que eu vou votar Eu voto onze Luciano prefeito Eu voto onze Pira não vai parar É homem de coragem pra fazer o que é certo Luciano prefeito Deixa o homem trabalhar Eu voto onze Luciano prefeito Eu voto onze Pira não vai parar É homem de coragem pra fazer o que é certo Luciano prefeito Deixa o homem trabalhar Luciano prefeito Deixa o homem trabalhar A novidade é o seguinte Paulo Campos pra prefeito Agora é vinte A novidade é o seguinte Paulo Campos pra prefeito Agora é vinte É vinte na cabeça Agora é vinte Agora é vinte Paulo Campos pra prefeito Agora é vinte A novidade é o seguinte Paulo Campos pra prefeito Agora é vinte Agora é vinte Agora é vinte Paulo Campos pra prefeito Agora é vinte A novidade é o seguinte Paulo Campos pra prefeito Agora é vinte Vinte pra crescer Pra ser feliz Pra tudo melhorar Eu quero vinte Pode crer o vinte e ver Pra te dizer que a nossa vida vai mudar Agora é vinte, agora é vinte, agora é vinte, agora é vinte Agora é vinte, agora é vinte Paulo Campos pra prefeito agora é vinte A novidade é o seguinte Paulo Campos pra prefeito agora é vinte A novidade é o seguinte Paulo Campos pra prefeito agora é vinte Agora é vinte, agora é vinte Paulo Campos pra prefeito agora é vinte A novidade é o seguinte Paulo Campos pra prefeito agora é vinte Vinte pra crescer Pra ser feliz, pra tudo melhorar Eu quero vinte, pode crer o vinte e ver Pra te dizer que a nossa vida vai mudar Agora é vinte, agora é vinte Agora é vinte, agora é vinte Agora é vinte, agora é vinte Paulo Campos pra prefeito agora é vinte A novidade é o seguinte Paulo Campos pra prefeito agora é vinte Podemos mais você, agora é vinte Eu sei que você quer mudança Debel vem com soluções na mão Piracicaba vai ter transformação Educação de qualidade e saúde também Transporte garantido pra todos também Educação de qualidade e saúde também Transporte confortável para todos Forte treze, Bebel prefeita Rua é sem buracos, isso é essencial Bebel é prefeita Eu sei que é real, tudo vai melhorar Eu posso te dizer, Bebel vai trazer o progresso Pode crer, resolvando coerente Transparente Piracicaba merece dias diferentes Eu voto é treze Eu voto é treze Bebel prefeita Bebel vem com soluções na mão Piracicaba vai ter transformação Educação de qualidade e saúde também Transporte garantido pra todos também Transporte garantido pra todos também Educação de qualidade e saúde também Transporte confortável para todos Forte treze, Bebel prefeita Ruas sem buracos, isso é essencial Bebel é prefeita Eu sei que é real, tudo vai melhorar Eu posso te dizer, Bebel vai trazer o progresso Pode crer, resolvando coerente Transparente Piracicaba merece dias diferentes A solução em suas mãos é treze Eu sei que é real, tudo vai melhorar Eu posso te dizer, Bebel vai trazer o progresso Pode crer, resolvando coerente Transparente Piracicaba merece dias diferentes Bebel prefeita é treze Eu voto é treze Contamos com seu voto e confiança Piracicaba Bebel prefeita Eu vou te dizer, Bebel vai trazer o progresso Eu vou te dizer, Bebel vai trazer o progresso Eu vou te dizer, Bebel vai trazer o progresso